Bom, eu estou aqui na parte alta do terreno, digamos assim, mas o morro continua. Aqui foi feito um serviço de roçar. Na verdade, era uma área que já era pastagem antigamente em donos anteriores, só que depois passou por alguns donos que não cuidou e o mato foi tomando conta. Então, é aquela área que eu tenho deixado as madeiras nobres e tirando as madeiras menos importantes nesse sentido e para desafogar também a área para poder apastar de subir. Só que aí, quando a gente roça, se a gente simplesmente roçar, dependendo do período do ano, 20 dias depois, um pau que você roçou tem 4, 5 grotos no lado, mais o que vai nascer de semente. Então, tem que entrar com o serviço de herbicida para eliminar. Só que muita gente que eu tenho visto, às vezes acha que assim, sempre passar herbicida uma única vez no toco, e eliminou, mas não é assim que funciona, não. Então, ela é mais ou menos assim, né? Se você imaginar, digamos, um tronco, né? Você cortou, passou herbicida. Depende da variedade do arbusto também. Aí, passou herbicida, depende do sistema radicular que ela tem, mesmo sendo a mesma variedade. O que acontece, ao invés de brotar em 20 dias, você passa uma herbicida, vai demorar assim, digamos, o que tiver que brotar, segura assim, 4 ou 5 meses para vir nova brotação. E o que vem, parte das raízes, imaginando 360 graus, uma boa parte dela, ela é eliminada. Só que tem algumas células que sobrevivem em algum tipo de enraizamento e aquilo faz brotar. Então, você tem que vir combater. Isso não quer dizer que em dois acabou. Muitas vezes, se eliminou o tronco principal, eliminou uma raiz. Passado um tempo, mais uma raiz tem alguma célula ativa e volta a germinar novamente. Então, na verdade, é um processo que se vai eliminando 40% na primeira vez, depois vai para 60%, 70%, 80%, até atingir 100%. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui. Exatamente isso aí. Se você não fizer o repasse, com o tempo, ele volta ao normal. Com o tempo que eu digo, passados alguns anos. Por exemplo, isso aqui é um tipo de uma árvore cheira mal, nem sei o nome disso. Isso aqui é uma brotação nova. Então, se você não eliminar, digamos, os tocos, eu estou passando rápido, mas estou vendo bastante. Esse é um caso típico. Foi eliminado o tronco principal. Pode ver que secou uma parte. Uma parte secou. Só que no meio, saiu essa brotação, cheia de espinho, que faz parte dela. O que significa exatamente isso aí? As partes de lá, aquela parte, a parte de cá, as raízes foram eliminadas. Só que por algum motivo, questão, particularidade dessa espécie, dessa árvore em si, ela conseguiu sobreviver. Então, se você não eliminar, com o tempo ela reconstitui. Então, se você passa a herbicida agora, tem que ser herbicida apropriada. Vai matar essa brotação. Agora, tem um detalhe. Isso aqui deve estar em torno de 50 centímetros. Quando o broto está muito pequenininho, digamos, 10 centímetros, se você passar a herbicida, você tem o trabalho de localizar e passar. Só que a parte vegetativa da planta, ela está muito pequena, nova, com pouca área exposta. Então, ela absorve menos herbicida. É lógico, quando você está passando, você não vai ficar medindo o tamanho. Você vai passar, você vai olhar no geral, você vendo que 70%, 60% dessa forma, você entra em ação. Que nem esse caso, por exemplo, é um tamanho ideal. Então, nesse tamanho, devido já a alguns galhos que saíram, as folhagens que tem, ela absorve mais herbicida. Então, vai matar esses brotos e absorve mais raiz adentro. Tanto é que, quando a gente roça, na foice, ele corta perpendicular, herbicida escorre mais, chanfrado, algumas pessoas chamam. E na foice, ele fica mais alto. Quando a gente usa, digamos, motosserra, você consegue cortar mais rinte. Então, para passar nesse tipo de arbusto, quanto mais próximo de solo, mais próximo da raiz, mais efeito ele vai fazer. Então, brotos maiores absorvem mais, conseguem eliminar mais o enraizamento. Brotos pequenos, ele vai eliminar o broto, só que ele absorve pouco herbicida, a parte vegetativa. Então, a possibilidade de eliminar essa raiz que fez com que ela brotasse, é menos. Então, tem um momento certo de se passar também. Nesse caso, eu estou usando herbicida, nesse momento, né? Eu vou usar herbicida que tem três princípios ativos. Picloram, triclopir e aminopiralide. Aminopiralide, nesse caso, ele não funciona muito, é para coisas mais leves, né? Agora, picloram e triclopir, ele é muito eficiente para esse serviço que eu vou fazer. Bom, agora tem um lado contrário, que agora há pouco eu falei, tamanho ideal e os pequenos. Só que quando você pega uma brotação já grande, brotação, hein? Ou o primeiro corte que seja, aí o raciocínio muda. Até um certo tamanho, você passa a herbicida direto. Agora, se o tronco já estiver mais ou menos desenvolvido, a planta estiver relativamente grande a brotação, que nem esse galho que está aqui, ó, esse aqui, está relativamente grande, o que que acontece? Nesse caso, até trouxe um facão, normalmente que tem duas pessoas, para justamente agilizar esse serviço, né? Se você passar em brotos muito grande, ou a primeiro corte relativamente grande, você gasta muito herbicida, para eliminar pouca área. Além de gastar muito herbicida, por tronco, e a árvore está, assim, muito desenvolvida, acontece o efeito contrário. Acaba fazendo menos efeito para se eliminar, inclusive a raiz, porque todo herbicida acaba ficando no sistema aéreo, do solo para cima. Então, existe, assim, um pouco de bom senso, um raciocínio para aplicar em momento certo, em determinada situação. Então, se o broto estiver muito grande, ou o primeiro corte já estiver grande, você tem que roçar primeiro, para depois aplicar no toco. Aí começa a trabalhar nas brotações, aí entra o raciocínio anterior. Bom, agora eu vou começar a andar passando, mas é por catação. Então, o que você vai enxergando e passando, muitos vão ficar para trás também, né? Você tem que fazer essa área. Então, não vou mais gravar, só vou fazer o serviço. E na volta, eu trouxe até um embornal, que tem água aqui dentro, que está muito quente nesse momento. Agora são três horas da tarde. E na volta, eu vou catar uns machistas, que agora está bem no período. Então, já trouxe para fazer a coleta agora na volta. Mas primeiro eu vou passar. Quando acabar, se tiver necessidade de voltar, deixo para o dia seguinte.